Nós estamos aqui hoje na MT338 com o Sr. Waldir aqui, ele é da Campesato. Através de uma solicitação do prefeito que teve em Cuiabá, o Ney e o Carlos também juntos, semana passada. Esse trecho aqui foi incluso também na recuperação. Haja vista que eles vão fazer a 325, no entrocamento da entrada da cidade de Juara até, no entrocamento com Juína, praticamente quase 100km, fazer a recuperação também de tapa-buraco. E foi incluso também esses 48, 47km aqui até Porto dos Gaúchos. Olha, esse trabalho da gente aqui é assim, nós vamos jogar uma terra misturada com cimento para esses buracos fundos. Aí, depois que nós acabarmos de fazer esses buracos fundos com essa massa que nós estamos jogando agora, aí nós vemos com a massa mesmo de asfalto mesmo em cima, né? Nós vamos cortar com a bobiquete, aí depois cortando com a bobiquete, aí nós vemos com a massa e tampamos os buracos. Nós precisamos prevenir aqui essa MT, essa parte da MT, com relação principalmente a acidentes aqui, que aqui é um trânsito muito grande entre as três cidades, Novo Horizonte, Juara e Porto, e a gente precisa fazer essa recuperação. Como ele já explicou, do material que está sendo jogado agora, é o cascalho com a terra e a massa, um pouco de cimento junto para fazer a compactação, nesses buracos mais fundos que tem. Aí daqui uns dias eles vão vir fazendo com o material de massa asfalto, que é assim então ficando o serviço completo. Eles vêm com a máquina, faz o corte, a bobiquete recorta, faz todo o corte e coloca a massa. E aí sim um trabalho em parceria com o governo do estado, com a Campesado e também a Prefeitura Municipal de Juara.